Procurando um leão Procurando um leão Procurando um grandão Procurando um grandão Não tenho medo Não tenho medo Olha quantas flores Olha quantas flores Que lindo dia Que lindo dia Oh, oh, oh É um rio É um belo rio Não consigo atravessar Não consigo atravessar Não tem como contornar Não tem como contornar O que podemos fazer? Já sei! Nós podemos nadar! Pronto! Já atravessamos Muito bem! Isso! Procurando um leão Procurando um leão Procurando um grandão Procurando um grandão Não tenho medo Não tenho medo Olha quantas flores Olha quantas flores Que lindo dia Que lindo dia Oh, oh É uma árvore É uma árvore muito grande Não consigo atravessar Não consigo atravessar Não tem como contornar Não tem como contornar O que podemos fazer? Hum, já sei! Teremos que escalar! Vamos! Pronto! Nós já escalamos Muito bem! Procurando um leão Procurando um leão Procurando um grandão Procurando um grandão Não tenho medo Não tenho medo Olha quantas flores Olha quantas flores Que lindo dia! Que lindo dia! Oh, não! Como está escuro! O que é isso? Uma caverna grande? Não consigo atravessar Não consigo atravessar Não tem como contornar Não tem como contornar O que podemos fazer? Já sei! Temos que entrar nela! Vamos! Oh, oh, oh O que é isso? São orelhas Uma cauda E bigodes É um leão? Não tem como contornar Não tem como contornar Ah! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! 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 Ei!